Enriquinha, como você se sente tendo que ser apenas você mesma, uma criança? Eu me sinto bastante gratificante e bastante feliz pelo personagem que peguei. E é isso. Os seus pais te apoiam em tudo que você faz? Claro, sempre. Quando é meu pai, minha mãe que vai me trazer, quando é minha mãe, é meu pai. O que você espera dessa peça? Espero bastante sucesso e que todos nós evoluam, todo mundo junto e que tenha bastante sucesso para cada um de nós. E qual o seu projeto para o futuro? Muitos, igual todos os disseram, né? Quero fazer TV, cinema, peças e trabalho de teatro, claro. Até onde está disposto ir pelos seus sonhos? Não tem como explicar. Vou tentar dar o melhor de mim, né? Para conseguir o meu sonho de ser realizado. Ok. Obrigado. Obrigado.